Fala rapaziada mano, hoje galera, a gente vamos gravar um vídeo aí, jogando bola na quadra galera, enquanto a minha namorada tá... Olha quem tá de volta aqui, troca! Olha a família, mano, tá de volta com nóis aí, Vitor galera, Vitor voltou com nóis pra gente gravar vídeo de lendas, mano, e tô bem, eu acho que eu vou levar Samara pra fazer vídeos de lendas, caçadores de lendas, tá ligado? Mas é caçadores de lendas mais não, Vitor, é caçadores de lendas elite meirim, mano. Galera, se vocês não conhecem, galera, eu vou mostrar o trestinho do vídeo antigo, galera, a vocês agora, pra ver quem é Vitor. Ó galera, quem não conhece aqui, esse é meu amigo Vitor. Ele é, ele já é caçadores de lendas. E pra lá, não é o que tá chamado com uma telosinha mais não, entendeu? Eu juro. É galera, ele é. Então galera, vai lá, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vamos ver, tá nóis? Bora lá pro vídeo. Galera, estamos aqui na quadra, tá um sol quente, mano, mas a gente vai jogar bola aqui mesmo. E, mano, bora ver quem faz mais pezinho, galera, quem fizer mais pezinho. Pronto, quem fizer mais pezinho, vai ganhar 10 reais. 10 reais, galera, a pessoa ganha 10 reais. Agora quem perder, leva chulipo assim, ó. Entendeu? Com tudo? É, com tudo, meu filho. Aí depois a gente vamos fazer outra brincadeira, porque a gente tá me se divertindo, porque a minha namorada vai chegar daqui a pouco de tarde. E é bom que a gente comemora jogando bola, tá ligado? E ela vai dar brava comigo, eu não sei o que ela vai falar comigo, mas bora se divertir, né, mano? Ô, troca, tem que... Ô, se inscreve aí no canal do Silas, deixa o like aí e compartilha aí, nóis. Bora, 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 bora. Primeiro aí, eu vou fazer os pezinho, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oi, 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 oi. Ai, eu vou fazer só 2, filho. Vai 11, 11, 11, 11, 11. Só eu vou fazer 1, troca. Peraí, peraí, vou agitar, vou pegar a câmera do meu celular e eu... Viro a tela lá atrás, entendeu? Aí a gente vai. Vita, agora é tudo, Jada. E aí, Jada, se eu vou fazer baixadinha, não, ó. Vai, é baixadinha, vai. Só 1, vai, vai, só 1, vai, vai. Mais uma, mais uma. 2. 3, 3, 1, meu filho. Vai, só mais uma chance, fiado, vai. A última chance, troca. Só a última chance, vai. Troca, porque eu te aprendi, foi isso aí, faz muito tempo que eu já bolo. Galera, ele vai fazer um novo canal aí, mano. Aí quando ele fizer, vou mandar no link da descrição. Vai, catuca. Já, já era, já era. Bora, xilou o pedro e tá me devendo 10 reais. Deixa eu aqui. Au! Tá descendo a mão mais, não, macho. Bora brincar agora normal, mano. É, tipo... Esconda aí bola, mano. Quem achar, ganha 10 reais, vai. Troca, calma aí. A gente também vai, vai ser o canal também de Free Fire. É, galera, eu disse aí. É, vamos fazer um canal do Free Fire. Meu nome vai ser Silas FF. Vai ficar meio legal, vou mandar no link da descrição. No meu canal aí. Eu já mandei um vídeo de highlight, só capa. Ah, ele tá comemorando, sabe por quê? Porque... Enquanto a minha namorada tá fora, né, meu filho? Também é isso. E faz... E eu vou passar aqui só em 5 dias, 6 dias, aí eu vou embora. É, daqui 5... Ele só vai passar 5 dias. Então, bora comemorar com ele. E ele vai fazer vídeos de lendas maiores, meu filho. Mano, vai ficar... Mano, vai ficar top. Então, bora fazer de tudo pra se morar em maiores, mano. Será que... Eu não sei. Ô, mano. Porque, ó... Eu vou pegar o palmo aqui de semana pra ela ir com os caçadores de lenda com nós. E vai dar... E vai dar bom, ó. Já dá bom. E vai tá aqui com quem? Comigo, né? Com o meu tio. Tá ligado, né? Sim, que eu sou o tio dele, galera. Ele é meu sobrinho. Ele faz muito... Mano, faz muitos anos que vi tá nos caçadores de lenda, mano. Vai, ele... Ele fica viajando dentro, né? Vai, vai. Vai, zoada, bombada. Bora, bora, bora. É, mano. Bora bagunçar, sabe? Poxa. Bora, 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 bora. Galera, bora bagunçar, mano. É o vídeo aleatório, viado. Vídeo aleatório. Ó, ó. Um, dois... Eita, pique sorrindo. Vai, vai. Toca, só um toque. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eita. Chama. Depois eu vou pegar meu suporte. Quando eu for... Eita, bicho, bicudo. Bora se divertir, porque quanto semana eu tá fora? Eita. E depois... Ô, vídeo, já tem ideia, viado. Mano, eu tenho ideia aqui, viado. Fazer uma trolagem com a Samara. Ela vai dar mais, braba. Tá assim, vi, tá assim, vi. Tá assim, ó. Mano, vai dar brabo. Vai dar brabo, viado. Ela não conhece tu. Então, vou dizer assim, ó. Uma trolagem bem braba. Bora mais pra cá na Samara. Uma trolagem, mano. Bora ver que Samara é fiel ou não? Quê? Bora você... É, ela é fiel, ela é fiel. Ah, não é que você sabe. Mano, é... Fazer uma trolagem mais braba do mundo, mano. Bora gravar um vídeo. Dizendo que a gente somos gays. E aí, a gente tamo junto. E eu vou deixar a Samara pra ver só a reação dela, viado. E aí? E aí? Mano, esse outro live é legal, viado. Mano, eu acho que ela vai ficar brava com tudo. Vai apoiar junto. Cadê a Jora? Já apoiar minha perna. Tá belezinha. Olha. Eu acho que eu é para que tu deu, mano. Ficou vermelho, viado. Mano, se namorar, viado, ela vai dar brava, viado. Galera, bora fazer outra trolagem com o Samara, né? Porque ela me maquiou, mano. No Instagram dela, ao vivo, viado. Ela me maquiou. E ainda, eu acho que tá a foto minha, mano. Tá salvo, mano. E se a minha foto com maquiagem estiver aqui ainda, eu mostro no vídeo aqui na tela pra vocês aí, mano. Ok? Esqueiro? Vai do preço. Beleza, beleza. Galera, vamos dar um display aqui que a gente vai tramar um mais vídeo aleatório pra vocês. Então, voltamos. Galera, pra vocês que não conhecem, olha bem na cara de Vito. E olha na minha, cara. Porque, mano, tem algumas pessoas me disseram que, mano... Ih, vai dar, viado. Algumas pessoas me disseram que, Vito, que é meu sobrinho, ele parece comigo. Algumas partes do nosso rosto. Aí, o que eu vou fazer? Bora testar. Samara vai, mano. E a minha avó é grossa, viado. Aí, e a tua avó é fina. Tem que grossar a avó, mano. Pô, é... Vai, vai, bota o boneco pra vir. Mano... Assim, um boneco eu uso, viado. Mas aqui, ó. Aí, eita! Eita! Mano, ela não vai acreditar, mano. Mas tu os dentes tá... É, mano, é só não mostrar os dentes. É, só não mostrar os dentes, mano. Que ela conhece o meu sorriso, viado. E tu bota o meu boneco mais pra baixo. Mas mostra mais as detalhes do teu rosto. Ah, sim, já parece eu, viado. Mano, tá doido. Galera, e se é Silas... Essa trollagem vai ser muito senha. Mano, será que ela vai dar brava? Será que... Tu vai dizer assim. Será que Silas vai morrer hoje, véi? Será? Mano, tu vai dizer assim. E se ela não vai me ver não, que ele vai ficar bem escondidinho. É, mano. Eu vou gravando. Aí você... Ô, Samara, amor. Aí tu fala com a avó e grossa, Samara. Aí ela sai lá e dizia assim. Os que querem vão ser meninos. Aí ela vai... Aí ela vai... Mano, aí ela vai me dizer assim. Silas, tu mudasse, Silas. Porque eu cortei os cabelos, sei o quê. Porque eu já cortei meu cabelo, galera. Tá muito grande que eu vou deixar pra cachiar o cabelo, mano. Olha aí. Putado, hein? Vai ficar topo, galera. Bora tramar essa trollagem aí, galera. Ó, tem o meu tio e tem o meu outro primo que aparece comigo. Eu, meu outro primo e sim. Já fez uma trollagem com a namorada do meu primo. Sim, sim, sim. Fingiram que eu relarei. Era aí, mano. E fingiu muito mal, mano. O cara quase que fica separado. É, quase ia separar, viado. Ô, mano. Vai dar bom, mano. Vai dar bom. Ó, quem quiser ver esse vídeo vai lá no meu canal. Vitor TV. Pronto, Vitor TV. Eu vou pegar o link dele... O link dele... Do canal dele e botar no link da descrição. Ó, quem quiser ir lá. Meu nome... Também com... Que eu faço alguns vídeos do Spotify lá. Germando Conta. Germando Conta, é isso. Aí, se você quiser ir lá, é Vitor FF. E também lá no meu canal vai estar o link da descrição. É, link da descrição. E o meu canal também, mano. Mano, é uma trollagem feita. E também vou fazer um canal de casais, de Silas e Samara. Bota, tipo... O casais do ano. Vou botar assim, casais do ano. Eu tava namorando. Aí eu tive que mudar da cidade pra ir pra outra cidade. E a cidade que eu tô não tá, menina. É, entendo, mano. E a tua namorada do Free Fire, mano. Ainda eles não se vêem pessoalmente, mas... Ele um dia... Vamos gravar um vídeo, mano. Visita uma... Na namorada dele. O que tu acha também... A tua namorada, viado? É, viado. Bora trocar, mano. Bora trocar, viado. Tipo... Caraca, viado. É, trollagem por trollagem. E aí, mano. Eita, peco. Eu tenho meu pé aqui. Menina, será que a mina vai chutar? Não. Deixa nos comentários. O que vocês acham dessa trollagem, galera? Tipo, é... A gente se trocar... Tipo, é... A gente se troca, tá ligado? É trollagem de casal. Pronto, trollagem de casal. Vocês aceitam dessa trollagem? Se ou não, deixa nos comentários, galera. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Esse vídeo só foi aleatório, mas a gente tá me tramando mais trollagem com o Samara, mano. Valeu, deixa esse like, se inscreveu no canal. E o canal do vídeo tá na link da descrição. E o meu canal também. Tchau, gente. E até nós, valeu! Música Música